Caros ouvintes, o Instituto Educacional Sementes e o Grupo Pagin apresentam a nova radionovela da tarde Testemunhas do Acaso, uma história de amor, vingança e revelações Episódio de hoje, Cruel Vingança Música Era fim de tarde, mais um daqueles dias em que a rua do Amoral permanecia calada e vazia Romulo e Guilherme, dois jovens arteiros, surgem da esquina Romulo, falta muito, estou cansado e já está anoitecendo Calma Guilherme, é na esquina, está vendo? É a casa branca, vamos, se apresse Os dois param diante de uma residência, muito bem cuidada por fora Ao seu entorno, haviam cercas e arbustos altos, que davam sua proteção Ah, então é aqui que ela mora Sim, fale baixo Então, nós vamos invadir a casa? Uhum, mas isso é um jeito mais fácil do que pular um da seca Vamos Os jovens estão à volta no terreno cercado e entram por uma passagem escondida entre os arbustos Ao atravessarem, estavam diante de um belo jardim florido Então, avistaram a janela Consegue ver ela? Pode aparecer a qualquer momento Não, não vejo nada Afinal, viemos aqui só para espionar a moça, Romulo Claro, o nome dela é Cândida Ela é tão linda Venho quase todo dia ver ela Estou apaixonado Olha ela aí Rômulo fica encantado ao ver a silhueta de sua paixão Cândida, passar pela janela Tão jovial, com seus cabelos negros e soltos Se divertia com a prima Dayane Recém-chegada de São Paulo Essa realmente foi uma ótima ideia Prima, há quanto tempo não escrevo cartas para mamã? Eu lhe disse, Cândida Deveria escrever mais para ela Ficou tão longe de titia depois que se mudou para esta cidade E perdeu a noção das coisas Naturalmente Tudo se complicou depois do casamento Mas, vamos deixar isso de lado, tá? Quer costurar? Claro, quero treinar contigo Sou tão ruim nisso que não sei pregar nem botões no terno de Joaquim Ah, ela é tão encantadora, não? É, sim Mas será que podemos ir agora? Calma, mais um minutinho Onde estão as linhas e as agulhas, Cândida? Ah, está no quarto, na gaveta e na mobília Falando aí, Joaquim Como é que ela está? Ah, estava bem quando parti Deve estar no trabalho agora e... Poxa, quem será essa, olha? Já estou indo Não, deixe que eu atendo Dayane olha pela janela da sala Mas o céu já escurecia Conseguindo distinguir apenas a silhueta de um homem Ela vai até a porta E as estranca Oi, boa noite O que o senhor... Ah, olá Cândida está querida É... O que houve, prima? É o seu ex-marido O Vansier O quê? Não é possível Como aquele ex-reve conseguiu me achar? Ora, ora, ora É aqui que você vem se escondendo de mim? Vai embora daqui Cala a boca Ah Essa é sua premia, né? Você e sua família não perdem tempo mesmo pra serem uns porcos Ranhoso, o que você quer? Quero que é meu por direito Lembra-se Aquilo que sua família me prometeu Do que ele está falando, Cândida? Eu não darei nada O que será que está acontecendo? Não sei Vamos até a janela da sala Não faça barulho Anda Não quero conversa Te dou cinco segundos Não Eu nunca te darei Cinco? Cândida Quatro Eu não posso Três Anda logo, por favor Dois Meu Deus Um Não Prima Socorro, socorro Volta aqui, insolente Rúmulo, aproveitando a deixa Se põe de pé e sai correndo para dentro da casa Rúmulo Rúmulo, volta aqui Você vai morrer Guilherme, um pouco contrariado Segue o amigo Eu te pego Sua maldita Rúmulo, se esconde Desesperado Guilherme puxa Rúmulo à força para de trás do sofá Minha Cândida Eu vou matar ele Eu juro Eu juro Se o Rúmulo Vancier, ouvindo as lãmures de Rúmulo de trás do sofá Vai na direção dos dois Daiane Eu sei que você está aí de trás do sofá Apareça Apareça Está com medo, é? Eu só quero que é meu por direito Você não me engana Sabe muito bem onde está, não é? Será que Rúmulo e Guilherme vão conseguir escapar? O que aconteceu com Daiane? E o que Vancier tanto queria de Cândida? Para vir a resposta dessas e de muitas outras perguntas Não perca o próximo episódio da radionovela Testemunhas do Acaso Aqui na sua rádio predileta 20.6 FM Tenha uma ótima tarde E até semana que vem E até semana que vem